Troca confiança no segundo tempo. Opa, falta por trás agora, hein? Falta pra amarelo. O que vai fazer? Levantamento, toque! Gol! O de Portugal! Bruno Alves, camisa número 2! Nos acréscimos o jogo! O Lede falou, o jogo não merece o 0x0. Esse torcedor que encheu o estádio não merecia o 0x0. Bruno Alves foi pra área! E eu falei, ainda tinha jogo ainda pela frente.